Vamos iniciar mais um voo aqui Vou pegar a altura aqui de 60 metros, estou mirando para cá, não vou mirar para lá, vamos partir para cá E aí, agora está certo, 18 satélites, vamos para esse long range aqui, só que estou com 91% de bateria, mas tudo bem Vamos ver o que acontece 60 metros de altura Vamos que vamos Passando sobre o bairro Dom Bosco São abridos aqui, vou pegar o vento contrário Aqui está o super fúmplice Tem uma antena, vai passar do lado essa antena A gente está aqui para mais um long range, já estamos aqui a um quilômetro, exatamente um quilômetro Estou gravando em 1080, 60 fps Vou dizer long range Long range com 90% de bateria Não funciona Esse bar aqui eu não sei qual bar aqui é, mas eu acredito que seja Guaraúno Vai chegar, tenta chegar até o túnel ali Até o túnel não, até a descida do gado, não está longe 79% Pegando o vento contrário Estou indo a 35 km por hora 2 km 2 km 2 km 2 km 2 km R$400 Esquereceram do gás ao túnel ali A minha esquerda está ao túnel Já tem uma antena aqui também Passando do lado da antena aqui Se não o gás está meio ruim A gente pode ficar mais pra cá pra tentar melhorar Três quilômetros Passando por cima da Coca-Cola Três quilômetros e meio Passando por cima da linha de transmissão Chegou até o Naguma Conseguiu chegar até o Naguma Chegou o Naguma Vamos pra caramba Quatro quilômetros Vamos fazer o bichinho voltar agora Vou achar aqui Vou deixar o sol Quatro quilômetros Quatro quilômetros Eu tenho 60% de bateria Se eu estivesse com 100% de bateria E eu ia arriscar e ia estar um sintoma Mas como eu estou com o vento contrário Estava pegando o vento contra aqui Tá bom pra caramba Estou gravando Estou gravando em 1080 60 fps A exposição dele Está no zero aqui Estou já a 3 e 300 Tem 57% de bateria Tem 57% de bateria ainda Vamos passar pelos quilômetros de novo Vou passar pelos quilômetros de novo Tchau 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 Esse drone aqui é um drone espetacular, para quem é um drone de entrada, mas é um drone que ele filma em 4K, ele tem uma estabilização muito boa, ele tem uma resistência ao vento, show de bola Olha o vento contra aqui, só que mesmo com o vento contra, para você ver, eu estou voltando a 37 km por hora Está começando a querer sair o sol aqui, entendeu? Então tem bastante encerração Vamos ver que a imagem às vezes pode ser que fique um pouco embaçada, mas isso é encerração, não é imagem ruim não É Kunstha Sinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinhinh Passando sobre o Lombosco de novo Olha a piscina ali Agora é o Lombosco É um pedacinho da Zona Leste aqui Passar por cima do condomínio aqui O condomínio tem piscina também O condomínio da MRV, que é o Sevilha, Madrid e Nápoles É o Dicap Dicap, Sevilha Dicap, Sevilha Essa é o seu nome do outro Vou deixar o mercado E essa área que eu estou aqui Ela é conhecida como área cinqu... Olha a aceração que eu falei, tá vendo? Ela é conhecida como área cinquenta e um Olha que estranho o negócio no chão aqui Passar por cima aqui, deixa eu baixar aqui Tá esquisito isso aqui O bichinho aqui, o bichinho é um guerreiro, rapaz Vou mostrar aquele negócio esquisito lá Quem souber o que significa isso aqui Deixa no comentário aí Aqui em cima, aqui Aqui na área cinquenta e um Tem isso aqui Quem souber o que significa isso aqui Olha que esquisito Não sei se é algum tipo de jogo Olha que esquisito isso aqui Quem souber o que significa isso aqui Deixa no comentário pra gente aí, ué Pra gente aprender também Mas é isso aí Fizemos um long range aqui de 4km É um drone muito gostoso, muito macio Uma delícia pilotar ele Mesmo com o vento contra O bichinho veio que veio perfeito Eu aqui Mas é isso aí Se você não é inscrito no meu canal ainda Cara, se inscreva Faça parte da família que eu estou sabendo Não custa nada, dá um like ali, cara Tem bastante vídeo no canal Tem vídeo sobre Culinária Tem vídeo sobre inglês Tem passeios Tem teste de equipamentos Tem reviews Tem review de drone Tem homologação Tem bastante conteúdo pra você aqui Eu acredito que um deles Você vai gostar E deixe seu comentário aí O que você achou a respeito desse drone Se você já teve um Já teve oportunidade De voar com um desse aqui É um drone gostoso pra caramba Você vê, ele não é muito barulhento Ele é bem silencioso Olha ele pedindo pra voltar E assim eu te encerro o vídeo de hoje E com certeza Te vejo na próxima Pode-lhe voltar aqui Pode-lhe voltar aqui